Fala galera, beleza? Bora começar então Química 2, capítulo 9. A gente vai falar um pouquinho sobre termoquímica. Eu botei parte 1, galera, porque no livro de vocês a termoquímica está dividida em várias partes, tá bom? Então vamos indo com calma, detalhe por detalhe, para a gente conseguir entender a matéria de termoquímica para mais tarde a gente chegar em cinética química, que é a parte da química que mais cai em Enem. A parte de cinética, a parte de termoquímica, tá? São os conteúdos que mais caem em Enem, tá? Para quem quer cursar, muito bem. Para quem não quer, fica uma matéria para vocês estudarem também, tá bom? Bom, vamos lá na primeira parte. A gente entendeu que a termodinâmica, né? A termodinâmica na química, ela é muito importante para a gente entender como que são os conceitos fundamentais que envolvem essa transição de calor, né? Essa transição de energia, no caso, que a gente está mexendo, correto? Então a gente viu a parte de sistema, a gente viu a classificação desse sistema, que o sistema pode ser isolado, pode ser fechado, pode ser aberto. A gente viu as fronteiras desse sistema, né? A gente viu também algumas propriedades específicas, né? Alguns processos também que poderiam ser espontâneos, não espontâneos, tá bom? A gente viu algumas fórmulas relacionadas a calor e a trabalho. A gente viu um pouquinho sobre a energia de Gibbs, né? Ou a de espontaneidade, correto? A gente viu ali, a gente testou essa veracidade dessa equação de Gibbs, tá bom? Então a gente agora entra nos fatores, galera, que influencia a variação da entalpia. Bom, vamos lembrar primeiro o que é entalpia. Entalpia é a variação, deixa eu botar aqui, ó, o que é entalpia. Então vamos lá, existem, ó, entalpia e existe a entropia. Vocês sabem, vocês se lembram, na verdade, a diferença entre entalpia e entropia? Então vamos lá, a entalpia é a variação de quê? Energia, beleza? É a variação de energia. E a entropia é o grau de desordem, tá? Vamos botar aqui, ó, grau de desordem. Beleza? Então é o grau de desordem. Então quanto mais aquele sistema tiver conturbado, ou seja, adicionado de temperatura, um exemplo, a desordem vai ser muito grande, correto? As moléculas, os átomos vão ficar batendo um no outro a ponto de transformar, obviamente, aquele sistema desordenado. Beleza? Então existe também uma variação de entropia que a gente acaba estudando. Lembrando que esse conceito de entropia, vocês irão estudar lá como professor de física. Não é comigo, tá? Comigo a gente só vai estudar a variação de energia, porque química estuda a energia. Beleza? Então, bora lá, galera. Eu coloquei essa imagem aqui, né, de uma combustão, simplesmente pra mostrar pra vocês que a queima, na verdade, é um processo endotérmico ou exotérmico? É um processo exotérmico, gente, porque libera energia, libera calor, beleza? Para o meio ambiente, beleza? Consequentemente, se eu pego uma água, coloco no congelador, essa água líquida vai se transformar em água sólida, no caso, né, que é o gelo. Então, se ele se transformou em um gelo, saiu de um líquido para um sólido, tá? Quer dizer que ele absorveu energia. Se ele absorveu energia, então é um processo endotérmico, beleza? Um exemplo, agora bem descarado mesmo esse exemplo. Eu tenho que comer comida, correto? Por que eu tenho que comer comida? Para eu conseguir me movimentar, beleza? Para eu poder estudar, para eu poder malhar, para eu poder andar de bicicleta, mexer no telefone, olhar, beleza? Digitar no celular. Mas todo esse processo que eu estou fazendo é um trabalho. Então, todo o trabalho necessita de quê? De energia. E a gente acabou de estudar energia, beleza? Essa energia que a gente consome, que a gente tem que comer, né? A gente come para obter energia. Como que a gente obtém energia através da alimentação? Através dos metabolismo, né? Que a gente estuda isso lá na biologia, tá bom? Vocês vão ver que tem ligação muito grande entre biologia, química e física nessa matéria, tá bom? Então, botei esse processo aqui para vocês entenderem, na verdade, o processo de endotérmico e o processo exotérmico. Vamos lá. Eu tenho o cubo de gelo. Esse cubo de gelo, com o passar do tempo, né? Com um... Adicionando temperatura, obviamente, aumentando a temperatura, ele vai se transformar em líquido, correto? Então, as moléculas que passam para a fusão, que passam para o líquido, elas já estão ficando um pouquinho mais excitadas, um pouquinho mais agitadas, então. Então, o grau de desordem está aumentando. Consequentemente, a entalpia também está aumentando, beleza? Aí, galera, com o passar do tempo, eu adiciono mais energia. Essas moléculas de água, de água líquida, elas se transformam em gás, na vaporização. Então, as moléculas aqui agora, elas estão bem agitadas e estão bem em desordem, muito grande. O que acontece? A variação da entropia aumentou e a variação da entalpia também aumentou, porque foi adicionado mais energia, então aumentou a desordem daquele sistema. Agora, então, ó, se na verdade eu estou adicionando energia, que é esse processo aqui, é um processo que eu posso dizer que é um processo endotérmico. Então, a fusão é endotérmico, a vaporização é endotérmico. Agora, quando eu inverto esse processo, olha só, a liquefação, ou seja, o gás se transformando em líquido. Para o gás se transformar em líquido, eu tenho que ter algum fator, como temperatura ou pressão, para eu poder transformar o vapor em líquido, correto? Então, esse processo aqui é um processo que eu tenho que liberar energia. Uma vez que eu estou unindo moléculas, beleza? Então, eu libero energia. A solidificação, a mesma coisa. Olha só, eu vou passar do líquido para o sólido. Para isso, eu tenho que ter temperatura, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir liberar energia para que essas moléculas fiquem juntas. Beleza? Show? Então, quando eu formo alguma coisa, eu posso considerar uma reação exotérmica ou exotérmica, tá bom? E quando eu quebro alguma coisa, eu posso considerar como endotérmica. Beleza? Bora lá, então, para a próxima. Fatores que influenciam, tá? A variação da entalpia, esse ΔH, tá bom? A variação da entalpia tem vários fatores. São seis, no caso. Então, eu botei aqui alguns. Temperatura é um fator primordial para que aconteça, que influencie, na verdade, a variação dessa entalpia. Então, a entalpia, ela cresce com a temperatura, logo, a variação da entalpia depende da temperatura. Então, o que acontece? Se eu aumento a temperatura, a entalpia, obviamente, vai crescer. Se eu abaixo a temperatura, obviamente, a entalpia vai diminuir. Beleza? É um fator primordial. Pressão, tá? A pressão já tem uma influência um pouco desprezível, somente nos sólidos e nos líquidos, tá? Quando eu falo muito de pressão, é quando eu me refiro a gases, tá? Mas isso mesmo, eu não posso considerar uma influência favorável quando eu tiver menos que mil ATM. Eu posso considerar, sim, uma influência muito favorável quando eu tiver mais de mil ATM. Lembrando que nas CNTPs, né? Vamos botar ele aqui. Nas CNTPs, né? Condições normais, temperatura e pressão, tá? Temos a pressão de um ATM, beleza? Que é o padrão aqui a nível do mar, é um ATM. Então, praticamente um gás a um ATM não tem influência nenhuma de pressão, beleza? Então, a gente continua, tá? Fases de agregação. Então, ocorre com a absorção ou a liberação de calor. Novamente, aquela ideia lá do quadro anterior, né? Da fusão, da vaporização, aí depois o processo inverso, tá? Então, de acordo com como ele absorve ou como ele libera esse calor, eu posso considerar ele uma fase de agregação e isso alteraria a sua entalpia, tá beleza? Então, existe uma entalpia para o sólido, existe uma entalpia para o líquido e existe entalpia para o gasoso. Pode ser que eles sejam do mesmo elemento, da mesma substância, quer dizer, da mesma substância. Só que, se ele tiver em estados físicos de agregação, estados de agregação diferentes, estados da matéria diferentes, é sinal que ele tem variação de entalpia, tá bom? Então, olha só, o gás, ele é maior, a variação de entalpia, ela é maior do que a do líquido, que é maior que a do sólido. A gente falou isso ali, abordou lá atrás, tá? Quanto maior for o grau de desordem, o ΔS, maior vai ser a entalpia, beleza? A quantidade de reagentes de produtos. Então, dependendo da quantidade de reagente que eu adicionar para uma reação, ou a quantidade de produtos que foi gerado dessa reação, também pode alterar as propriedades extensivas, tá? Que, pois cresce com a extensão da substância. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho aqui o gás de hidrogênio, que reage com o gás de cloro para gerar o ácido clorídrico, que está aqui. E ele tem essa entalpia, tá? Ah, 2 de ácido clorídrico. E ele tem uma entalpia de menos 44,2 quilocalorias por mol. Então, a cada 1 mol, ele tem apenas menos 44,2 quilocalorias. Tá? Na formação de quem? Do ácido clorídrico, a gente viu aqui. Beleza? Agora, se eu simplesmente multiplicar essa primeira equação, tá? Vou multiplicá-la por 2. Quer dizer que a entalpia dela também vai ser multiplicada por 2. Se eu multiplicar por 3, também vai ser multiplicado por 3. Por 4, também vai ser por 4. Por 5, toda a equação por 5, entendeu? Então, de acordo com a multiplicação dos reagentes e do produto, de acordo com a quantidade de cada um deles, a variação da entalpia também multiplica da mesma forma. Beleza? A gente vai fazer exercícios com isso daí. Lá em Lei de Reis, mais ou menos. Então, é na próxima aula. A estrutura cristalina, tá? Em substâncias alotrópicas, sempre existirá uma forma mais estável, que tem menor conteúdo energético. Pedro, o que é uma substância alotrópica? Substância alotrópica são todas aquelas substâncias simples, galera. São todas as substâncias simples que, na natureza, existem formas diferentes daquela substância simples. Lembra lá o carbono? Na natureza, eu sei que existem carbono grafite, carbono diamante, carbono fulereno, carbono grafeno, beleza? O oxigênio, na natureza, a gente tem o O2, que é o gás oxigênio, o O3, que é o gás ozônio, beleza? O enxofre, também a gente tem diferença no enxofre. A gente tem o enxofre rômbico, o enxofre monocíclico, beleza? O fósforo, a gente tem o fósforo vermelho, o fósforo amarelo, beleza? E, de acordo com as substâncias alotrópicas, aquela mais estável, ou seja, aquela que tem maior possibilidade de encontrar na natureza, é considerado, sim, um menor conteúdo energético. Beleza? Então, um exemplo, eu tenho aqui o carbono diamante fazendo combustão para gerar o CO2, beleza? Então, eu tenho aqui, carbono diamante que gera o CO2. E tem o carbono grafite, que também está fazendo combustão para gerar CO2, beleza? Então, a ideia dessa reação é isso daqui, carbono diamante, vou botar D aqui, mais oxigênio para gerar CO2, beleza? E o outro é o carbono grafite mais O2, que vai gerar CO2, beleza? Repara que o carbono diamante, quando faz a combustão, ele tem uma entalpia maior ou menor do que a entalpia do carbono grafite. Repara que a entalpia dele, possivelmente, é maior, beleza? Então, vou botar aqui, a variação de entalpia é maior. E aqui, do carbono grafite, a variação de entalpia, ela é menor, beleza? Se eu fosse colocar em números, vamos supor que essa variação aqui, ela fosse menos 94,5, beleza? Um exemplo, e essa daqui seria menos 94,0, beleza? Então, vamos supor que seria essa a diferença. Então, quem tem mais energia aqui? Obviamente, o carbono diamante. O carbono grafite é mais fraco, porque ele é a forma mais estável. Quem que a gente encontra mais na natureza? Carbono diamante ou carbono grafite? Quem a gente vê com mais facilidade? Se fosse o carbono diamante, todo mundo estava rico por aí, né? Mas a gente não vê tanto o carbono diamante, a gente vê mais carbono grafite. Aonde que a gente vê esse carbono grafite, Pedro? Vamos lá, olha para a ponta do lápis de vocês, tá? Aí, é um exemplo, né? Um exemplo de carbono grafite, beleza? Show? Continuando. E o último fator que influencia a variação de entalpia seria a quantidade de solvente. Então, quando se dissolve substâncias em outras, as dissoluções podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Então, quando eu misturo, tá? Uns reagentes, né? Um reagente 1 com reagente 2, nessa mistura, eu posso liberar calor ou eu posso absorver calor. Você vai sentir quando você colocar a mão no vidro em que você fez essa mistura. Ela vai esquentar ou ela vai esfriar, beleza? Show? Então, bora lá. Coloquei aqui o exemplo que está do livro de vocês. Então, eu tenho um ácido sulfúrico, tá? Que está aqui, ele está concentradíssimo, beleza? E eu tenho aqui que reage com 2 mols de hidróxido de sódio, né? Que é uma base, tá? E nessa reação desses dois, formou o sulfato de sódio e água, né? Um sal e uma água. E ela tem uma variação de entalpia de X calorias, beleza? Então, ela teve uma variação de energia aqui, beleza? Aí, do outro lado, eu pego já o ácido sulfúrico, que já está diluído em água, tá? Ele não está mais concentrado, ele está diluído em água. E faço uma reação com essa mesma base, né? Que seria o hidróxido de sódio. Vai formar aqui o sulfato de sódio, tá? Mesma coisa do outro e a mesma coisa. Agora, vamos comparar. Quem tem mais energia? Esse primeiro concentrado ou o aquoso, que já estava misturado em água? Obviamente, o mais concentrado, ele vai liberar mais energia do que esse misturado em aquoso, beleza? Então, possivelmente, esse indivíduo aqui, o ΔH da primeira, né? ΔH, X, né? X cal, ele é maior e o ΔH, Y, ele é menor, beleza? A variação de energia, ela é menor. Show? Continuando. Equações químicas. Nessas equações químicas, a gente sabe que existem as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Como o nosso grande amigo Márcio fala, exotérmica, beleza? Se está certo ou não, tio Pedro aprendeu como exotérmica, tá? Então, vamos logo no popular. Show? Então, temos aí um exemplo do enxofre rômbico, tá? Lógico, que é uma forma alotrópica, tá? O enxofre, beleza? Então, temos aí o enxofre rômbico, que está fazendo uma combustão para gerar o dióxido de enxofre. Repara que a variação de entalpia dele é negativa, beleza? Então, é menos 70,92 quilocalorias a 25 graus Celsius, tá? Essa equação eu posso considerar como exotérmica. Por que, Pedro, que eu posso considerar como exotérmica? Porque a variação de entalpia, ela é negativa, beleza? Quando a variação de entalpia for negativa, a entalpia é negativa... Quando a variação de entalpia é negativa, a reação é exotérmica, tá? Eu posso escrever de uma outra forma essa equação, como também pode ser pegadinha de Enem e questões de vocês na hora da prova, na hora do livro. Também posso escrever desta outra forma. Então, essa mesma equação quer dizer o quê? Eu tenho um enxofre rômbico, tá? Que reage com o oxigênio para fazer a combustão e gerar o dióxido de carbono. Ou dióxido de enxofre, desculpa. Como a gente viu ali. Mas pode acontecer dele não dar diretamente o ΔH, como fez aqui separadinho. É bem capaz dele colocar dentro da reação, beleza? Então, ele colocou dessa forma, onde colocou mais 70,92. Peraí, Pedro. Aqui é negativo. E aqui é positivo? Tá, peraí. Então, galera, quando, na verdade, a variação de energia está no produto, beleza? Quando está no produto, é sinal que eu posso considerar como exotérmica, beleza? Então, quando a variação de entalpia está no produto, eu posso considerar como uma reação exotérmica, tá? Porque, para isso, galera, o que aconteceu? Está aqui muito estranho o meu gráfico, mas isso daqui que aconteceu. Olha só. Eu tenho o enxofre rômbico, que está aqui, beleza? Então, enxofre rômbico com mais oxigênio, beleza? Aí, ele gerou o quê? Gerou o SO2, não foi? Aí, para gerar o SO2, o que aconteceu? Abaixou, não foi? Então, eu tenho o SO2, porque aqui, ó, liberou para o meio ambiente um ΔH, opa, um ΔH menos 70,92, beleza? Ele liberou para a atmosfera. Então, de um composto gigantesco, ele quebrou e liberou energia, beleza? O contrário desse indivíduo aqui, olha só. Quando eu falo desse indivíduo da endotérmica, repara que o ΔH dele é positivo. Então, ó, endotérmica, ΔH positivo, exotérmica, ΔH negativo. Posso escrever de outra forma, Pedro? Pode. Vocês podem ver de outra forma? Pode. Esse ΔH, agora, ele vai estar lá onde? Vai estar lá nos meus reagentes. Olha só, aqui é a galera dos reagentes e aqui é a galera do produto, tá bom? Então, quando eu vejo ΔH no reagente, é sinal que eu posso considerar que essa reação é endotérmica. Se eu fosse colocar essa reação em gráfico, meu gráfico ficou feio pra caramba, mas vamos lá. Eu tenho o grafite e o enxofre. Então, eu tenho grafite mais enxofre. Olha o que aconteceu. Adicionou energia mais 18 quilocal, beleza? Quilo calorias pra formar o sulfeto de carbono. Beleza? Então, temos aqui. Show? Então, é de um composto pequenininho que precisou absorver mais energia pra formar esse indivíduo que é gigantesco. Beleza? Quem não entendeu, pode enviar a mensagem e a gente vai fazer nos exercícios que a gente possa entender melhor. Tá? Então, temos aí a entalpia padrão, né? Entalpia padrão. São condições padrão para a sua variação de energia. Lembrando que agora já começa a parte mais pauleira da entalpia, não, da termoquímica. Então, prestem bem atenção. Quem tiver dúvida, para o vídeo, tá? Toma uma água, vai no banheiro, tá? É, volta, beleza? Não entendeu? Pausa, volta o vídeo até entender. E envia a mensagem pra mim, caso tenha dúvida. Então, pra essas entalpias padrões, tá? Então, eu tenho o seguinte. Toda substância simples, a entalpia sempre vai ser zero. Beleza? Então, ó, toda substância simples. Quem são as substâncias simples, Pedro? São aquelas substâncias formadas pelo mesmo elemento. Um exemplo, né? Eu tenho aí gás de bromo, eu tenho gás de oxigênio, eu tenho gás de hidrogênio, ferro sólido, beleza? E gás de cloro, enfim. Todos aqueles formados pelo mesmo elemento. Então, todos esses indivíduos, a entalpia vai ser igual a zero. A energia, a variação dele vai ser zero. Zero. A energia dele é zero, tá? No estado físico mais comum, a entalpia também vai ser zero. Vamos lá, um exemplo disso. Estado físico mais comum. É mais comum você ver carbono sólido ou carbono líquido? Ah, Pedro, é mais fácil eu ver carbono sólido. Beleza? Então, a entalpia dele vai ser zero. De boa? É... Deixa eu ver aqui. Ahn... Outro exemplo. É mais comum eu ver gás de hidrogênio sólido ou gás de hidrogênio líquido? Nenhum dos dois. A gente vê gás de hidrogênio na forma gasosa. Beleza? Então, a entalpia desses indivíduos vai ser diferente, obviamente, tá? Mas o gás de hidrogênio sempre vai ser zero, porque é o estado físico mais comum. E na forma alotrópica, mais estável. Vamos lá. Oxigênio. Quem é mais estável? Vamos lá. Eu tenho aqui o oxigênio. Existem duas formas alotrópicas do oxigênio. O O2 e o O3. Beleza? O gás de oxigênio. Beleza? E o gás ozônio. Beleza? A entalpia desse indivíduo aqui. Beleza? Opa. A entalpia desse indivíduo aqui vai ser igual ou diferente de zero. Beleza? A entalpia desse indivíduo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A entalpia desse indivíduo aqui vai ser igual a zero, porque ele é mais comum a gente ver. A gente não vê isso aqui direto. A gente vê isso lá na atmosfera. Mas, para a gente, isso daqui é mais comum. E aqui do ozônio, a entalpia vai ser igual ou diferente de zero? Vai ser diferente de zero. Beleza? Porque não é tão comum eu ver. Vamos lá do carbola. Então, eu tenho vários, correto? Mas, vou botar aqui só o grafite. Vou botar aqui o grafite. E vou botar o diamante. Beleza? Se eu falar dos dois aqui, qual é mais comum? O grafite. Então, a entalpia dele vai ser igual a zero. E o diamante? Diferente de zero. Beleza? Então, deram para vocês entenderem? Partimos para isso daqui. O cloro. Qual é a forma mais comum da substância do cloro? Eu tenho o gás de cloro. Eu tenho o gás de bromo. Eu tenho o ferro sólido. Beleza? A gente não vê muito ferro líquido. Então, obviamente, o ferro é sólido. Tá bom, galera? Então, para todos esses indivíduos aqui, a entalpia é o quê? Igual a zero. Beleza? Lembrando que aqui eu tenho na forma gasosa e aqui também na forma gasosa. E não é na forma líquida, não. Tá? Show? Vamos continuar. Deixar bem claro isso daqui para você. Essas três observações gigantescas para vocês. Tipos de variação de entalpia. Bom, agora é o samba do crioulo doido. Tá? Então, bora lá. Entalpia de formação. Delta HF. Tá? Ou eles colocam como delta H, aí bolinha em cima, F. O pessoal coloca dessa forma também. Bom, na entalpia de formação, eu vou ter que estudar, então, a variação da absorção e da liberação da formação de alguma coisa. Então, um exemplo aqui que eu coloquei. Então, o calor, ele é absorvido ou liberado na formação de um mol de substância composta a partir de substâncias simples. Tá? Básico isso daqui. Botei um exemplo. Tá? Só para vocês terem noção do que é uma entalpia de formação. Então, a partir de substâncias simples, eu tenho a formação de substâncias compostas. Tá bom? Ou vice-versa também, a gente pode acontecer. Tá? Temos aqui o gás de hidrogênio. Temos aqui um composto que eu coloquei qualquer, né? Y2O2. Tá? E formou aqui a água. Tá? A água no estado líquido. Lembrando que aqui é gasoso e aqui é gasoso. Beleza? Show? E vocês verificaram que para a entalpia, a variação de entalpia na formação da água líquida, tá? Do H2O líquido, você tem uma variação de menos 100 quilojoules mol. O que isso quer dizer? Tá? Se eu tenho menos 100 quilojoules mol, se eu tenho menos, é sinal que ela é endo ou ela é exotero. Exotérmica. Então, um processo que eu posso considerar, de formação, eu posso considerar que é exotérmico. Beleza? Se eu colocasse em gráfico essa equação, ela ficaria mais ou menos dessa forma. Esse gráfico meu, bem estranho, mas eu tenho aqui. Vou botar aqui H2 mais Y2O2. Beleza? Tá lá em cima, que é os meus reagentes. Como eu... Por que eu coloquei ele lá em cima? Porque a gente viu que ele perde, tá? Ele libera para a atmosfera. Ele libera para o meio ambiente. Então, obviamente, esses reagentes, eles têm muita coisa. Então, aqui nos meus produtos, vai ser a água que vai ser aqui embaixo. Beleza? Então, vai ser dessa forma. E a gente sabe que a partir daqui, liberou para o meio ambiente o valor de delta menos 100 quilojoules mol. Beleza? Então, esse menos é sinal que ele liberou. Entendeu? A partir dessa formação aqui, dessa reação, ele liberou isso daqui. Beleza? E mais isso aqui. Então, lembrando, a entalpia de formação, no caso, pode acontecer de ser, na maior parte das vezes, pode ser uma reação exotérmica. Entalpia de combustão. Agora, a brincadeira vai ficando mais séria. Então, é o calor liberado na combustão de uma substância no estado padrão. Falou tudo, mas não falou nada, Pedro. Então, vamos botar no exemplo. Aqui eu coloquei a combustão do metano. Beleza? Eu quero saber agora, na combustão do metano, a variação de entalpia de combustão do metano. Bom, agora a gente vai ter a ideia de que, para acontecer combustão, é necessário que tenha oxigênio. Sem oxigênio, não tem combustão. Beleza? Show? Então, vamos lá. Eu tenho CH4, que é o meu metano. Ele vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? No estado gasoso. Beleza? Que vai reagir com quem? Com oxigênio. Que vai estar em estado líquido, sólido ou gasoso? Gasoso também. Beleza? Vai reagir e vai produzir... Todo produto de combustão sempre vai gerar CO2 na forma gasosa e vai gerar também H2O na forma líquida. Então, vai liberar esses dois indivíduos. E qual seria a variação da entalpia de combustão desse indivíduo, tá? A gente vai fazer o seguinte. Montamos aqui, então, a equação da combustão do metano. Agora, a gente vai analisar se ela está balanceada. Um carbono entra, um carbono sai. Beleza? 4 desidrogênios entram e 2 saem. O que eu vou ter que fazer? 2 aqui. Beleza? Agora, o oxigênio. Tá? 2 oxigênios entram e 2 com mais 2, 4 saem. O que acontece? Eu vou ter que botar 2 aqui também. Balanceiei agora. Depois que eu balanceiei, repara que eu tenho esse quadrozinho aqui com as entalpias, né? É de cada um dos componentes, né? A entalpia de formação de cada um dos componentes. Então, eu só vou substituir. Beleza? CH4. Qual é a entalpia do CH4? A entalpia dele é menos 200 quilojoules. Beleza? A entalpia do oxigênio é 2 vezes... Pera aí. Isso daqui é gás oxigênio. E se eu lembrar do que o tio Pedro falou, toda substância simples, ele tem entalpia zero, e a sua forma alotrópica também, e o seu estado físico também, então a entalpia é zero. Pera aí. Se é o gás de oxigênio, ele é a fórmula mais alotrópica que a gente conhece, a mais estável que a gente conhece. Beleza. Só aí já conta como zero. Tá na forma do gás. Opa! Zero também. E deixa eu ver o que é mais. É uma substância simples. Então é zero. Então a entalpia do oxigênio é zero. Beleza? Então duas vezes zero. Beleza? Então isso daqui é o que vai gerar esse indivíduo aqui. Qual é a entalpia do CO2? Menos 400. E qual é a entalpia da água? Duas vezes menos 100. Beleza? Então essa seria a entalpia da água. Beleza? Então a partir de agora a gente faz a equação. Esse mais eu vou descer. Esse mais eu vou descer. Beleza? E continuo. Aqui galera, olha só. Essa galera aqui vai ser o que? O meu reagente. Correto? E essa galera aqui vai ser o meu produto. Beleza? Então eu vou botar reagente aqui, produto. Beleza? Então vamos lá. Menos 200 mais duas vezes zero, tá? Vai dar HR igual a menos 200 quilojoules. Beleza? Show? Agora, se eu olhar para o outro lado, HP, não é Harry Potter não, tá? Mas é entalpia do produto. Vamos lá. Menos 400 mais duas vezes menos 100 vai dar menos 600 quilojoules. Beleza? Foi? Continuando. Essa equação então eu coloco essa daqui, ó. ΔH, como a gente já viu lá na última aula. É igual a HP, beleza? Menos HR, beleza? Ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, que vai dar a variação de energia. Essa equação vai ficar. ΔH é igual a menos 600 menos menos 200. ΔH é igual a menos 600 mais 200. ΔH é igual a menos 400 quilojoules. Beleza? Então essa daqui seria a resposta da combustão de quem? Do metano. Beleza? Opa! Kilojoules barra mol. Tá? Desculpa aqui que não deu para escrever aqui. Beleza? Esse daqui seria o valor da variação da entalpia de combustão do metano. Beleza? Então na combustão do metano, o metano libera esse valor que diminui os 400 quilojoules por mol. Outro exemplo, tá? Que eu vou colocar para vocês, que é o caso do C6H6, beleza? Que seria C6, ó, desculpa. C2H6O, né? Que é do etanol, mais o oxigênio, que é combustão, que eu quero saber. E o CO2, beleza? Que vai gerar H2O, tá bom? Isso tudo a gente vai ter que balancear. Mas vou botar aqui do lado algumas informações. Então, nesse exemplo aqui, eu botei bem, bem ruimzinho aqui do lado aqui. Desculpe por isso, mas eu decidi fazer desse jeito. Mas vamos lá. Na combustão do etanol, né? Da famosa, o famoso biocombustível que a gente estava estudando até na última aula, tá? Então vamos lá. Essa equação está balanceada? Não, vou ter que balancear. Então, ó, dois carbonos entram e um sai. Opa, dois aqui. Hidrogênio, eu tenho seis que entram e dois que saem. Vou botar três aqui, beleza? No momento que eu boto três aqui, vou lá para o oxigênio. Um com mais dois, três. E agora eu tenho quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete que saem, beleza? Então, qual número que eu devo colocar? Três aqui, beleza? Então, ó, duas vezes três, seis, com mais um, sete. Bateu com o número do outro lado. Então, aqui a gente sabe que é umzinho aqui também. Quando não tem nada, é umzinho. Então, vamos lá, dando os números dos indivíduos, tá? Ah, eu tenho aqui o etanol. Qual é o valor da entalpia do etanol? Menos 300. Menos 300. Qual é o valor da entalpia do oxigênio? Opa, ele é uma substância simples. É a forma mais alotrópica, beleza? Ah, eu esqueci de colocar o estado físico, tá? Então, aqui gás, e aqui gás, e aqui líquido, beleza? Então, aqui a entalpia, ela é zero. Então, é três mols, ou três vezes zero, tá? Do outro lado, eu tenho duas vezes o CO2. Quanto que é o valor do CO2? Menos 400. Beleza? Vou botar o maisinho aqui, que já sabe. E o maisinho daqui, três vezes o valor da água, menos 100. Beleza? Resolvendo essa equação, tá? Então, eu tenho aqui, é, menos 300 mais três vezes zero. Então, o HR, né, que é dos reagentes, eu tenho o valor de menos 300. E o HP, tá? Eu tenho aqui, HP, é igual duas vezes menos 400. Menos 800 mais menos 300. Beleza? Então, HP aqui, ficaria o valor de menos 1.100. Beleza? Menos 1.100. Equaçãozinha boba, delta H é igual a HP menos HR. Beleza? Delta H é igual a menos 1.100 menos menos 300. Delta H é igual a menos 800 quilojoules por mol. Beleza? Então, esse é o valor referente à combustão do etanol. Esse que a gente utiliza nos carros, a biocombustível. Beleza? Continuando, e a gente termina com a entalpia de ligação. Tá bom? Então, temos dois métodos da energia de ligação. O nome já diz, energia de ligação. Quer dizer que a cada ligação que é feita, existe sim uma energia envolvida. Tá? Então, essa ligação, ela pode fazer, ela pode se juntar, ou essa ligação, ela pode se afastar. Ou ela não pode existir. Beleza? Isso também tem grande importância. Tá bom? Aqui dentro dessa entalpia é onde a gente acaba estudando sobre as questões de ligação covalente, as questões de ligações iônicas. Beleza? Isso influencia muito. Beleza? Então, botei exemplo aqui, dois exemplos. Eu tenho aqui na reação, na primeira reação, vou botar a primeira reação aqui. Eu tenho AB, é um indivíduo que se chama, ó, AB. Beleza? AB. Só que ao invés de eu colocar AB junto, eu coloquei ele AB separado para mostrar que existe uma ligação simples. Beleza, galera? Então, só mostrei ali para vocês que existe uma ligação simples, tá bom? Então, continuando aqui, tá? Então, temos uma ligação simples aqui e do outro lado também uma ligação simples. Repare que nessa primeira reação, eu mostrei para vocês que existe uma ligação simples e aconteceu um certo momento nessa reação que essa ligação se rompeu. Ela se quebrou. Beleza? Por algum motivo. Beleza? Lembrando que essa ligação, ela poderia ser ligação covalente. Então, alguma coisa aconteceu aqui para que essa ligação se rompesse. Para se romper uma ligação covalente, é necessário que adicione o quê? Energia. Sem energia, não tem quebra de ligação. Então, olha só, rompeu essa ligação porque adicionou, tá? Energia. Se eu, na verdade, estou adicionando energia, ou seja, ele está absorvendo energia, beleza? Então, olha só, absorve energia, sinal que esse indivíduo aqui, essa reação aqui, eu posso considerar uma reação de quebra de ligações, beleza? E nesse caso, quebra de ligações, eu considero como uma reação endotérmica, beleza? Repara que agora, na minha outra reação, olha o que é acontecendo. Esses dois indivíduos, a um certo momento, gerou um indivíduo que juntou esses dois. Então, na verdade, eles se aproximaram tanto, é que eles ficaram unidos. Então, quer dizer que nessa união de ligações, quer dizer que ele liberou, tá? Energia. Beleza? Ou seja, liberou, opa, coisa feia, Pedro. Vamos lá. Vamos botar aqui e escrever bonitinho, tá? Bonitinho não, né? Liberou energia. Se ele liberou energia, na verdade, ele formou um indivíduo, ó. Ele formou um indivíduo, que foi esse daqui, beleza? Então, quando ele forma um indivíduo, é chamado de exotérmica, beleza? De boa? Quebrou a ligação, endo. Formou ligação, exo. Formou ligação, exo. Bem, bem descarado, bem... Opa! Último exemplo, que é para falar sobre a energia de ligação, tá? Temos aí, então, um exemplo de uma tabelinha, parecida com aquela de combustão. Bom, mas repara que essas daqui estão bem diferentes. Essas estão falando de ligação. Então, uma ligação entre hidrogênio com hidrogênio tem uma energia de 436 kJ por mol. Nessa daqui, entre hidrogênio e cloro, tem esse valor. Hidrogênio e iodo tem esse valor. Então, cada um tem o seu valor. Então, vamos supor que na reação entre gás de hidrogênio, na forma gasosa, né, com iodo, né, o gás de iodo. Opa! Então, aqui eu tenho gás de iodo. Vou acertar aqui. Gás de iodo, tá? Produz, então, o ácido iodídrico, né, na forma gasosa. E qual seria a variação de entalpia desse indivíduo, tá? Entalpia de ligação, tá bom? Pra isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Está balanceada essa equação? No, tá? Tenho dois hidrogênios e um saindo. E dois diodo e um diodo. Então, aqui eu vou botar dois. Beleza? Balance, e aí? Perfeito. E agora? Como é que eu resolvo? Quase da mesma ideia da combustão. Só que, agora você vai contar as ligações que estão acontecendo. Então, vamos lá nas equações. Aqui, o gás de hidrogênio significa que ele é hidrogênio com hidrogênio. No iodo, você sabe que ele é iodo com iodo. Beleza? E aqui, você sabe que tem duas vezes essa ligação. Beleza? Você tem duas vezes essa ligação. Vamos trocar agora as letras pelos números. Então, isso daqui ficaria... O valor dessa entalpia aqui ficaria 436. O valor desta ficaria... Opa! Iodo com iodo. Aqui, ó. 1, 5, 1. Beleza? E o valor desta daqui ficaria duas vezes o valor deste daqui. Então, 2, 9, 7. Beleza? Resolvendo essa equação. Aqui, 436 mais 151. Esse valor daria um valor de 587, positivo no caso. E do caso daqui, repara. Aqui, eu quebrei ou formei? Aqui, na verdade, eu quebrei. Eu não tive que quebrar todas essas ligações aqui para formar esse indivíduo. Então, quer dizer que eu quebrei. Se eu quebrei, é positivo. Como é que você tirou isso, Pedro? Então, se eu quebro, é positivo. Se eu formo, ele é negativo. Beleza? Repara que aqui, eu precisei quebrar essa molécula e quebrar essa molécula para formar esse indivíduo. Então, eu quebrei, então é positivo. É endotérmico até aqui. Agora, do outro lado, eu tenho 2 vezes 297, que vai dar 594. Beleza? É positivo ou é negativo? Ele é negativo, porque formou esse indivíduo. Então, negativo. Beleza? Show? Agora sim, a gente vai conseguir verificar a variação dessa entalpia. Como que a gente faz? A variação da entalpia é igual a delta P menos... Oh, delta P. HP menos HR. A variação da entalpia é igual a menos 594, menos, mais 587. delta H é igual a menos 7 quilojoules. Então, esse daqui seria o valor da variação de energia da formação deste indivíduo. Beleza? Desculpa, galera. Vamos corrigir só isso daqui. O Pedro acaba de errar aqui. Beleza? Quando a gente fala de energia de ligação, a gente não precisa fazer a variação de entalpia. Ou, na verdade, a gente precisa. Só que, nesse ponto aqui, que o Pedro botou errado, tá? Então, o saldo, a gente tem que dar o saldo, tá? Opa, saldo. Beleza? O saldo é esse valor. Como que a gente descobre o saldo? Então, eu tenho 594 menos 587. Quase a mesma ideia que o A. Então, aqui a gente tem o valor de 7. Beleza? Então, a ideia do saldo entre essa variação da equação é esse valor que a gente vê aqui embaixo, tá bom? Temos outro exemplo, tá bom? Mais outros exemplos, a gente faz dois exercícios do livro, tá bom? Beleza? Então, fica até o próximo vídeo. E valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.